Temos agora mais um caminhão para a frota aqui do município, mais um caminhão pipa. Nós passamos, às vezes, algumas dificuldades de ter apenas um para atender a zona rural, para atender aqui ao município, à cidade. E hoje contamos, sim, com mais um caminhão para toda a população, para os agricultores. Então, a gente fica feliz de estar com essa frota, com esses caminhões pipas. É uma brigada de incêndio, então já fomos, graças a Deus, nesse ano não, mas é um ano retrasado. Um dos municípios com mais focos de fogo. Então, a gente consegue estar atendendo e cuidando aqui de todo o município. E é importante a gente mencionar justamente isso. A gente sabe que no período da seca é normal passar por esse período de incêndio. E com os dois caminhões pipas aqui no nosso município, a situação deve ser controlada o mais rápido possível. Sim, com certeza. A gente consegue chegar, dependendo do incêndio, do foco ali, os dois no mesmo lugar, ou estar atendendo duas situações diferentes, que já aconteceu e a gente conseguir estar em algum lugar e não conseguir atender o outro. Então, hoje a gente vem contribuir para esse atendimento. É importante a gente mencionar também a parceria que há com alguns produtores rurais aqui do nosso município, nesse período, vice-prefeita, que acaba contribuindo também fazendo a doação desses caminhões, que é obrigatório ter nas fazendas. Sim, sim, é muito importante essa parceria dos produtores que têm um caminhão. Então, assim, é a união, né? São vizinhos, às vezes, de propriedade. Então, na hora do fogo, todo mundo ajuda, né? E nós, como prefeitura, também estamos lá para ajudar a combater o incêndio. E nós, como prefeitura, também estamos lá para ajudar a combateria.